Fala galerinha do youtube aqui quem fala com vocês é o CP trazendo mais um vídeo aqui pro canal tecnologia game galera e tô com mais uma missãozinha aqui com o Mike, eu não sei se é agora que ele vai atrás do cara, mas vamos ver aqui é, gente aqui entra nesse troço aqui deixa eu ver se é por aqui ah não, se é por trás ah não, é pra ele pegar o helicóptero né tá, então deve ter alguma coisa pra subir aqui escada, alguma coisa ah não, é aqui também não é vamos conversar do outro lado tem que conversar com o que sobe ai garoto, deve ser aqui será que é aqui ou é lá dentro ah, é dentro da boate, é pra falar com o Trevor então vamos lá descer aqui novamente não, é dentro da boate não é isso é que o é mas Outra aqui. Vamos falar com o loucão do trevo lá. Vamos falar de mim novamente. Você é o que gosta de falar. Cuidado com o seu backão. Você também. É tudo que estou dizendo. F*** você. F*** você! Excusa! Enfim! Enfim! Obrigado! Ok. É isso. Nós temos duas opções. Estão dois um pouco... Out there. Mas então, o que você espera? Ok, opção 1. Nós tiramos os carros armados. Nós tiramos os carros armados. E infiltramos o depósito. Agora, uma vez que você está lá e você tem o score, nós enviamos uma equipe de carros. Você monta e sai. Nós precisamos infiltrar a grida de transporte. E manipular para ajudar a nossa escapação. Mas, opção 2. Nós causamos uma distração em frente. Faz eles pensar que nós somos... Dumb. Bem, nós nunca tínhamos um problema convincing as pessoas. Temos isso. Os outros carros vão ter o que eles possam. Você será a distração. Sempre o atendimento. Sempre o atendimento. Você sabe, para um cara que sempre está atrapando seus amigos para acertar, ele tem um, infelizmente, um, sem sentido... de self-worth. Ok. Ok. Eu vou mostrar para você. Para dar uma reação, essas são as opções. Nós tentamos fazer eles nos darmos o dinheiro, ou... Nós usamos uma grande caça em cima da bancada, e nós levamos. Se você está usando uma grande caça em cima da bancada, você precisa de uma grande caça em cima da bancada. Uma caça em cima da bancada. É... mas, novamente, eu vou enviar você os detalhes. Agora, se você está interessado no mais... um... de uma caça em cima da bancada, a suspensão normal vai dar uma caça em cima da caça em cima da bancada. Uau! Cara, uma caça em cima da bancada? 4 tons em total. E é isso que eu posso conseguir o sistema para descer em cima da caça que estamos atingindo. F***! Eu... A última coisa. Ok, ok. A última coisa. Você lembra da caça em cima da caça que vimos no helicóptero? Não. Isso é onde eu vou montar o... 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 Eu já ouviu isso antes. Michael? Subtil ou óbvio? O que vai ser? Então, galera, eu tenho duas possibilidades. Sutil... Não dá para olhar os detalhes, não, né? Ou... É... Óbvia. Óbvia com helicóptero, né? Eu não lembro qual que eu fiz da outra vez. Eu vou nessa óbvia aqui. Acho que eu fiz a sutil da outra vez. Vamos escolher um cara aqui. Hum... Hum... Um... Uh... 2 equipamentos e 2 caros. Ah, ok. Esse aqui é o New Blood. Eu vi ele caminhar, mas eu não vi ele sob pressura. um piloto de fuga contra o chefe né tem um gustavo ah vou botar esse cara aqui baratinho pagar ele quem é o mais barato você beleza tudo confirmado tudo pronto ok 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 senhor we gotta move come on Mano, não podemos fazer isso? Eu vou te mostrar o que você precisa. É só um personagem online, foi satiria ou parodia ou algo, eu não quero dizer isso. Você está levando a banho em um canão? E esse arcoado color land stalker, para me culpá-me por trocar você? Se alguém me salvasse! Não pode fazer isso, filho. Ok, mas quanto dinheiro do meu pai você acha que vai dar para me sair dessa situação? Ok. Chegou em um depósito. Ah tá, tem que pegar aquele veículo. Eu acho que vou fazer o seguinte, galera. Eu vou dar uma pausa no vídeo. Quando eu pegar a furadeira eu volto, beleza? Olá. Não tem problema. Eu vou dirigir na rua. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Mas se você me envia uma belação, eu vou pedir uma bebida. Olá. Olá. O que você está aqui, cara? Olha esse carro. Não tem problema. Você vai mandar uma bebida. Aqui, homem, eu vou ter a última vez que o filho. Eu prometi que era uma errada! Agora você sabe disso! Não! Ah, não é pra perto, vamos embora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Beleza galerinha, estou chegando aqui na localização e o objetivo é roubar uma retroescavadeira se eu não me engano. E vamos ver onde é que ela está. Ah tá, tem uns caras aqui. Provavelmente eles vão atirar em mim, mas vamos ver. Deixa ele. Como é que é irmão? Pode entrar não? Você não pode estar aqui. Volta! Você está em escada, você sabe disso? Vai, vai, vai. Aí garoto. Agora eu fugi da polícia galera, que o bicho aqui vai pegar. Sai da frente, porra. E a polícia está virando aqui agora. Vou tentar entrar aqui. Vou esconder por aqui. A polícia não vai achar que eu estou na água. Isso que foi. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, então temos uma dessas coisas de corte. O que você quer que eu faça? Eu pego um guarda que está parando por aqui na banca. Ele vai abrir as portas para você. Ok, se você confia em ele. O que é isso? O que é isso? Eu quero vermelho. Você está de arrastando elas. E nem você. Tchau, é isso. Tchau, é isso aí. Tchau, é isso aí? Tchau, é isso aí. Tchau, é isso aí. Tchau, é isso aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.